Depois de muita espera, muita ansiedade, tivemos a publicação do edital do concurso nacional unificado. Sem sombra de dúvidas, uma excelente oportunidade para você ingressar no serviço público federal. Seguramente a melhor dos últimos anos. E aí, nesse vídeo, a minha ideia é te mostrar uma estratégia, uma forma para você chegar competitivo nesse CNU. A mesma estratégia que eu adotei para ser aprovada em mais de 10 concursos, para ser nomeado em cargos com remuneração acima de 20 mil por mês. Gente, não foge muito. Quando você aprende esse caminho de como ser aprovado, de como estudar de maneira eficiente, você consegue utilizar essa mesma metodologia para qualquer tipo de prova. Então, seria absolutamente a mesma coisa que eu faria para enfrentar o CNU. Beleza? Eu gosto de dividir a preparação do concurso em três grandes momentos. Porque cada momento, cada uma dessas três fases, vai exigir um conjunto de práticas, de métodos de estudos diferentes. Então, primeiro ponto. Vou desenhar aqui no quadro branco. Gosto de falar e escrevendo. Quem me conhece sabe. E aí, eu vou desenhando aqui e a gente vai trocando essa ideia. Beleza? Então, eu costumo dividir essa preparação em três grandes momentos. Opa, deixa eu voltar aqui. Primeira fase, segunda fase, terceira fase. Primeira fase. O que você vai fazer no primeiro momento? Saiu o edital agora, tem poucos dias. Qual o seu papel? Qual o seu grande objetivo como concurseiro nesse momento pós-edital? É o primeiro dia pós-edital. A sua grande missão nesse momento é construir uma base de conteúdo. Uma base de conhecimentos sobre o conteúdo do edital lá do CNU. Então, a sua preocupação agora, nesses primeiros dias, é começar a estudar. Construir uma base teórica. Então, vamos chamar essa fase aqui de base. Fase base. O que você vai fazer para construir essa base? Você vai enfatizar teoria e, claro, questões aqui, né? Questões de fixação. Nesse primeiro momento, gente, nesse primeiro momento, o mais importante, o mais importante é você avançar na teoria. Não queira esgotar todas as questões, sair fazendo milhares e milhares de questões. Esse, na verdade, é um erro bastante comum entre os concurseiros, né? Eu costumo dizer que muitos concurseiros ficam procrastinando, fazendo questões sobre aqueles assuntos que eles já dominam. Ele estudou a aula 1 lá do curso. Aí fica fazendo 10, 20, 30, 50, 60, 100 questões daquele assunto. Por quê? Ficar fazendo as questões daqueles assuntos que a gente já domina é gostoso, é quentinho, é divertido. A gente fica ali meio que massageando o nosso ego. Não, não tenha, não cometa esse erro. O que você tem que fazer nessa primeira fase? Avançar na teoria. E as questões, elas têm um papel importante, sim, mas de fixação do conteúdo, tá? Ainda não é, na primeira fase, tão importante você fazer milhares de questões, tá bom? Então, nesse primeiro momento, você vai realmente enfatizar a teoria e utilizar as questões para fixar o conteúdo, beleza? Marcelo, como eu posso fazer isso, né? E aí tem dois instrumentos de aprendizado muito clássicos, né? E todos, ao meu ver, são válidos. Vai depender muito da disciplina, do seu estilo mesmo de aprender. Eu não gosto de receita de bolo. Ah, tem que ser desse jeito. Não, eu não gosto, tá? Quais são os instrumentos de aprendizado que são mais adotados e são mais eficazes mesmo para construir uma base? É você utilizar o material escrito, que pode ser um livro ou material PDF e ou ou, né? Vou botar aqui ou ou, uma aula mesmo, uma videoaula, material gravado, tá? Então, esses são os dois principais instrumentos de aprendizado. Minha sugestão, gente, minha sugestão. Você quer estudar por livro? Tudo bem, tá tudo certo. Mas pegue livros orientados para concurso público. É muito diferente o estudo acadêmico do estudo para concursos públicos, gente. É muito diferente. Principalmente na minha disciplina, né? Eu leciono administração. Posso falar de... Gente, é muito diferente, tá? Então, procure materiais orientados para concurso público. Pode ser livro? Pode. Pode ser PDF? Pode. Pode ser videoaula? Pode. Não tem problema. O importante é que você cumpra o objetivo dessa primeira fase. Qual o objetivo da primeira fase? A fase de base. Você avançar na teoria e fazer questões para fixar o conteúdo. Beleza? Então, essa é a primeira fase da preparação de todo concurseiro. Quando o concurseiro avançou de maneira substancial no conteúdo edital, já viu 60%, 70% ali do conteúdo edital, o que ele vai fazer? Ele vai passar para a segunda fase. Qual é a segunda fase, gente? A segunda fase... A segunda fase é a fase que eu chamo de lapidação. Vamos botar aqui lapidação. Marcelo, o que eu vou fazer nesse negócio de lapidação? Gente, você já avançou bastante no conteúdo. Na segunda fase, o que você vai fazer? Você vai aumentar a quantidade de questões. Porque as questões aí, elas já têm outro papel. Além de ajudarem na fixação, elas começam a servir também para identificar lacunas no seu conhecimento. Coisas que você não estudou. Às vezes você estudou com um livro, mas percebe que aquele livro não tem tudo. Pô, tem alguma coisa errada aqui. Eu nunca vi nada sobre isso. Então, as questões, elas vão começar a te indicar esse tipo de situação. Essas lacunas de conhecimento. Então, nessa segunda fase, o que você vai utilizar preponderantemente aqui? Você vai fazer mais questões. Mais questões. Então, aqui, nessa segunda fase, você vai intensificar as questões. Marcelo, como eu posso fazer mais questões? Aqui, gente, a minha sugestão, você tem várias possibilidades. Você pode ter livros de questões comentadas. Eles não são mais tão populares. Mas o mais comum é você pegar um curso de questões comentadas ou um sistema de questões. Então, o que você faz aqui? Você vai buscar questões comentadas. Questões comentadas. que aí pode ser por um sistema de questão, sistema de questão ou curso. Beleza? Essa é a segunda fase que todo concurseiro, ao meu ver, tem que passar para ter uma preparação de excelência. Primeira fase, constrói a base dele, né? Seja com material PDF, seja com livro, seja com uma aula. Não importa. Vai depender um pouco das suas preferências. E está tudo bem. Na segunda fase, o que você vai fazer? Você vai lapidar o seu conhecimento. Como você vai fazer isso? Aumentando a prática de questões. Porque aí as questões vão te indicar as suas lacunas de conhecimento. Puxa, não sabia disso. Vou olhar aqui o comentário do professor. Vou rever meu caderno. Vou fazer anotações adicionais. Então, esse é o segundo papel na segunda fase. Beleza? E aí, Marcelo? Fiz essa lapidação do conteúdo. E aí? E aí, meu amigo? Você vai, nesse caminhar, já vai estar se aproximando da prova. E é justamente nessa reta final que a gente vai buscar a terceira fase. Que a terceira fase é você revisar de uma maneira mais intensiva. Em todas as fases, você tem que ter um método de revisão. Pode ser. Tem gente que gosta de mapa mental. Tem gente que gosta de resumo. Tem gente que gosta de flashcard. E, de novo, gente. Eu não sou o cara de ficar propondo receita de bolo. Porque eu acho que mais importante do que a perfumaria, né? Do que um instrumento, é a prática. De maneira mais clara. Revisar é o que é importante. A forma de revisar é perfumaria. O que você tem que fazer é revisar. Pode reler os grifos do material. Você pode utilizar mapas mentais. Você pode utilizar resumos. Você pode utilizar flashcards. Tá tudo bem. O que você se adaptar melhor, vai valer a pena. O importante é que você faça isso. Faça revisão. E, na terceira fase, a gente vai intensificar isso. Então, a terceira fase é a fase de revisão. Por quê, gente? Uma frase que é bastante popular no mundo dos concursos públicos. E eu gosto. Eu acho que ela transmite muita verdade mesmo. É que uma matéria não revisada é uma matéria não estudada. Não adianta você dedicar horas e horas, estudar com os melhores livros, melhores PDFs e tal. Se no dia da prova você não lembrar o perdido do conteúdo. Então, você tem que estar com a memória fresquinha ali para chegar voando na prova. Então, na terceira fase, a gente vai intensificar isso. Vai fazer a revisão. Vai fazer a revisão. Marcelo, como eu faço a revisão? Aqui eu não gosto de trazer receita de bolo. Eu gosto de trazer opções para você ir testando mesmo. Você pode utilizar resumos próprios ou resumos comprados. Tudo bem. Está tudo certo. Importante que é um instrumento válido. Você pode utilizar mapas mentais. Você pode utilizar flashcards. E você vai, então, nessa terceira fase, intensificar a prática. De novo, revisão você faz em todos os momentos. Assim como questões você faz em todos os momentos. Só que cada fase tem uma preponderância, um foco diferente. Na segunda fase, a gente intensifica a prática de questões. Na terceira fase, a gente vai intensificar esses instrumentos para aprofundar, para fazer mais revisões. Até porque, nessa reta final, você já venceu boa parte do conteúdo. Então, o que você tem que fazer é deixar esse conteúdo fresquinho aí na sua cabeça. Perfeito? Então, são esses três grandes momentos. E aí, são esses instrumentos que eu recomendo para você trilhar esse caminho. E foi justamente utilizando essa metodologia que eu construí meus materiais. Que eu consegui, felizmente, com a confiança dos alunos, porque a gente não consegue nada sozinho, ter muitos aprovados. Tanto no concurso do Senado, concurso da Controladoria Geral de Santa Catarina, concurso da Câmara dos Deputados. Muito feliz, muitos alunos mesmo foram aprovados no concurso da Câmara dos Deputados para analista legislativo, utilizando o meu material que espelha justamente essas fases. Ah, Marcelo, como é que você desenvolveu o conteúdo? Como é que você criou o material? Foi seguindo justamente essas fases. E, não sei, eu fiz um curso seguindo isso. Eu vou te mostrar aqui, na primeira fase, o que você tem lá no nosso curso? Você tem justamente essas possibilidades. Eu tenho uma videoaula e eu tenho um material PDF. Aí fica a seu critério. Pô, Marcelo, eu gosto mais de videoaula. Ou eu gosto mais de material PDF. Tudo bem. Você tem essas duas possibilidades. Eu vou até te abrir aqui, porque eu acho que fica mais fácil vendo. Pelo menos eu sou muito visual. Gosto de estar olhando como é que funciona e tal. Então, eu vou pegar aqui para te mostrar. Deixa eu pegar aqui. Então, aqui no curso, o que você vai ter? Você vai ter as aulas. E aqui eu gosto de botar igualzinho no tópico do edital para ficar mais fácil de achar. Então, aqui, por exemplo, o tópico 1.1 a 1.6 lá do edital. Aí você tem as aulas. Beleza, Marcelo? Ah, Marcelo, eu gosto de material escrito. Sem problema. O que você vai fazer? Você vai pegar aqui o material escrito. Vamos abrir aqui o material escrito. E aí você tem todo o material. Quais são os tópicos do edital desse PDF? Qual o objetivo do módulo? E aí você tem todo o conteúdo daquele módulo na forma escrita. Com questões comentadas. Questões de fixação, naturalmente. Porque, gente, você vai ter que fazer questões. Como eu falei. Ah, Marcelo, na segunda fase que eu intensifico a prática de questões. Sim, é na segunda fase. Mas você tem que fazer questões desde o primeiro dia de estudo para ir fixando o conteúdo. Então, naturalmente, nossas aulas, seja a escrita ou a videoaula, tem questões. Questões da CESGran Rio para ir validando. Eu gosto de fazer esses checkpoints para estimular um estudo mais ativo dos alunos. Nesse momento, você deve ser capaz de descrever o conceito de estratégia. Descrever os tipos de estratégia segundo o Mitzenberg. Descrever os tipos de planejamento. Aí você vai avançando. Então, essa é a base. Você constrói desse jeito. Vendo as videoaulas. Vendo os materiais escritos. Beleza, Marcelo. E aí, o que eu faço em seguida? Você vai para a segunda fase. Qual é a segunda fase? Você intensificar a prática de questões. Questões selecionadas cuidadosamente. Questões que vão te dar um aprofundamento maior do assunto. Questões que vão te identificar lacunas. Questões que vão te fazer evoluir naquele assunto. E aí, o que tem lá no curso? Claro, tem questões adicionais também. Deixa eu pegar aqui um exemplo. Aqui, por exemplo. Esse aqui, a gente vai por tópico digital. Análise. Análise de cenário. Aí tem a lista de questões. Primeiro, elas secas para você praticar. Uma vez que você já estudou esse conteúdo, você está na segunda fase. E aí, depois tem os comentários das questões. Está aqui, questão. E aí, o comentário. Questão, comentário. Questão, comentário. Por quê? Porque assim, os alunos lá vão conseguir evoluir no conteúdo. Vão identificar lacunas. Vão aprofundando os seus conhecimentos. Essa é a segunda fase. Aí, terceira fase. O que a gente tem que fazer? A gente tem que revisar. A gente tem que mandar bem na revisão. E aí, o que tem lá no curso? O que eu adotava como concurseiro. O que eu utilizava muito como concurseiro? Eu utilizava muito os resumos. Eu ia construindo meus próprios resumos. E também utilizava muitos mapas mentais. Eu acho que, em administração, especialmente, os mapas mentais são muito poderosos. Porque eles colocam, em uma mesma página, em um material mais objetivo, muito conteúdo. Então, eu acho que ajuda muito. Em administração, eu acho que eles são bem importantes. Então, aqui, deixa eu te mostrar os mapas mentais. A gente tem alguns mapas mentais. Esses são os mapas do primeiro modo. Planejamento e gestão estratégica. Então, tipos de estratégia segundo o Mitzberg, tipos de estratégia segundo o planejamento, matriz SWOT, forças de porta, as principais barreiras à entrada, barreiras à saída, referencial estratégico. Enfim, todos os conceitos centrais a gente encontra lá nos mapas mentais também para você fazer essa revisão rápida. Então, lá, quando você estiver se aproximando da prova, você, rapidamente, com os mapas mentais, consegue deixar esse conteúdo fresquinho. Outra coisa que é bastante popular, que meus alunos adoram, inclusive, muitos alunos só me conhecem por causa disso, são os resumos matadores. Toda vez que se aproxima da prova, eu faço resumos matadores por tópico do edital e vendo também separado. Para quem é aluno do curso, eles já estão incluídos gratuitamente, são adicionados sem custo. Mas muitos acabam comprando só o meu resumo, porque eu faço uma análise estatística bem minuciosa da banca organizadora e coloco a essência, o que é mais cobrado dentro de cada tópico do edital. Para você ter ideia, nesse resumo aqui, esse resumo foi o da Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados foi um edital gigantesco, todo o conteúdo de administração geral e pública. E em 40 páginas, 20 de administração geral e 20 de pública, a gente conseguiu antecipar 20 das 25 questões. Então, em poucas páginas, a gente conseguiu antecipar quase todas as questões por meio do resumo. Então, é um material muito poderoso para a reta final. Então, aqui os resumos, só para você entender, esse é o resumo da Câmara dos Deputados. A gente foi tópico a tópico do edital, explicando como a banca organizadora cobrava aquele conteúdo. FGV concentra boa parte de suas questões, aí botava as principais teorias. Botava aqui, pô, fique atento a esses dois conceitos, pois são muito cobrados. Aí no segundo tópico do edital, explicando dentro de cada tópico, aquilo que era mais cobrado. Então, também esses resumos são muito poderosos para a reta final. Então, mapa mental, resumos e flashcards também. A gente trabalha com o Anki, que é o software mais utilizado de flashcards. É um software gratuito. Então, a gente vai produzindo vários flashcards também para ajudar nessa reta final dos alunos. Então, perceba, o que os meus cursos têm? Justamente o que eu acredito. E aí não importa muito. Pô, Marcelo, quer dizer que só dá para passar se for utilizando o seu curso? Não. Porque a ideia do vídeo, na verdade, é muito mais expor como eu faria para passar no CNU. Claro que eu vou ficar muito feliz. Vai ser uma honra ter você como aluno. E aí, se você for meu aluno, você já sabe o que esperar. Eu vou te auxiliar com diferentes instrumentos de aprendizagem em vários momentos diferentes da sua fase. De acordo com essa fase ali, como concurseiro. Lá, no meu curso, você vai encontrar. Para a primeira fase, vídeo-aula, material escrito. Por quê? Eu gosto mais de vídeo? Gosto mais de material escrito? Vai ter os dois. Quero usar os dois. Tudo bem. Você pode utilizar os dois. Ah, para a segunda fase, avancei no conteúdo. Aí, a gente vai aumentando ali as questões comentadas. Você vai encontrar lá também cadernos de exercício com essas questões comentadas. Ah, Marcelo, na reta final, o que você vai fazer? Já tem muitos mapas mentais. Vamos incluir mais flashcards e os resumos. Então, a gente é realmente indo junto, caminhando junto, vencendo cada uma dessas fases para chegar voando. Essa metodologia que, felizmente, aprovou vários alunos na Câmara dos Deputados, vários alunos no Senado, na CGE. Enfim, vários concursos recentes. E que foi validado ao longo de mais de 10 anos. Foi estudando desse jeito que eu fui aprovado em mais de 10 concursos para analista judiciário da área administrativa do TRF1, TRT11. Trabalhei 5 anos na Justiça Federal como analista judiciário. Depois, em 3 concursos para auditor. Auditor governamental do Piauí, auditor do Estado do Mato Grosso, que é o cargo que eu ocupo atualmente. Auditor governamental foi Piauí e SS Cuiabá. Auditor do Receita Municipal de Cuiabá. Enfim, todos os meus concursos foram seguindo essa metodologia. E se você seguir, tenho certeza que você vai mandar muito bem no CNU. Tá bom? Pode confiar. E é isso, gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever. E vai dizer que o curso, meu curso, ele é focado no bloco 7. Eixo 1. Marcelo, por que bloco 7 e eixo 1? Porque é o eixo que tem o maior peso dentro do bloco. Não dava para abraçar o mundo. Até porque quem me conhece sabe que eu entre fazer uma coisa na minha boca e não fazer, eu prefiro realmente não fazer. Então, não dava para abraçar o mundo e decidir escolher o eixo mais estratégico. O eixo que tem o maior peso para os cargos de maior remuneração do bloco 7. É o eixo 1. Ele é o que tem o maior peso para especialista em políticas públicas e analista da Previc, que são os cargos do bloco 7 que tem a maior remuneração. Então, vamos fazer um trabalho modéstia à parte, muito top no eixo 1. Beleza? Forte abraço, gente, e até o nosso próximo encontro. Tchau!